e aí pessoal mais uma jogabilidade Starcraft 2 no modo cooperativo com Phoenix no mapa Missed Opportunities ou oportunidades nebulosas é um herói novo né que eu vou estar mostrando mais ou menos a jogabilidade então o Phoenix ele vai ter mais ou menos três ele usa mais ou menos três corpos diferentes um é basicamente um como é que fala uma nave um é um dragão e outro é um sei lá um como é que fala só sei que eu vou estar mostrando cada um deles mas ele tem mais ou menos três três formas e tem que ver o seguinte ele tem energias para você soltar alguns especiais do próprio personagem e uma vez que você gastou toda essa energia para você poder carregar você tem que utilizar o outro herói então você vai alternando entre os heróis enquanto o outro tá na na reserva aí sim ele vai carregando a energia dele então é basicamente isso você que é bom você ficar sabendo bom então como é Prótus então você vai fazer assim a mesma jogabilidade eu vou fazer que é o gateway o gateway geralmente vou fazer mais ou menos uns três gateway e eu vou colocar um pylon aqui para fazer o forge bom então não tem assim tanta diferença na jogabilidade de Prótus então única coisa diferente seria mais a o uso do herói pois cada como é que fala cada forma ele tem ataques diferentes né então é só você ficar sabendo diferente é isso então é posso falar que o phoenix não é ruim mas também não chega assim a ser tão perfeito né então acho que é um um herói assim equilibrado que também vale a pena você evoluir e masterizar o personagem e eu acabei escolhendo esse mapa o misto oportunidades pois é um que não é assim não há tanta pressão de tempo e você consegue assim evoluir bem o personagem e mostrava bem assim todos os atributos que ele tem então por isso que eu gosto bastante de jogar este miste oportunidades e também aquele outro que é o vermelho é um e aí fiz aqui os três gateway e tem alguns upgrades que depois que eu não entendi direito e você faz assim e use a lotes eles bom acabei escolhendo a forma do dragoon então vou fazer aqui a proteção dessa área meu bot agora está um todo o barco foi muito automático então tudo o que você tem que fazer é de manter a morte ele se manter a morte sim é tem um poder de ser 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 um poder que eu não entendi Vamos lá, aí tem aqui alguns especiais, então eles saem assim limpando, vale a pena, aí deixa eu fazer aqui os pylons né, para aumentar a quantidade de suplais necessários As tropas em si do Phoenix, eles demoram assim bastante para serem feitos, então quem é que faz realmente a diferença, é o próprio herói que possui assim grandes capacidades e especiais Aí vou comprar aqui um Observer para detectar os inimigos escondidos Então tenta fazer assim todas as estruturas necessárias, depois vai avaliando quais upgrades você deve focar Aí deixa eu fazer aqui a minha expansão Aí vou fazer esses downloads de unidade Eu acho que você fazendo esses upgrades, eu acredito que as tropas deles ficam um pouco mais fortes Ele já sai com alguns upgrades, então vale a pena você fazer isso aí Ah, Count Dollars Among the bravest zealots I have ever known Deixa eu focar aqui na minha base secundária E fazer aqui o Stargate, eu acho Alguns upgrades de arma e de escudo Eu só vou esperar fazer um pouco mais de tropas Para poder fazer a missão secundária E acho que a tropa, uma das tropas mais fortes do Phoenix seria os Carrier Aquelas que soltam várias naves assim Bom, deixa eu avançar aqui e tentar fazer a missão secundária Aí coloquei um... Eu mudei né, de cor, do Phoenix Escolhi a forma assim de Dragon Então vocês podem ver assim, um dos especiais dele que é Ele solta um tiro bem concentrado, então é bem, bem legal Aí vamos focar aqui na expansão Beleza Aí também tem outro negócio que você pode ajudar o seu companheiro, vamos supor que você está longe Então é só você selecionar uma das outras modalidades do herói E você consegue cair justamente em um ponto específico Então você pode usar essa habilidade para... Tanto para a parte ofensiva quanto para a parte defensiva Vou aproveitar aqui para fazer um monte de Pylon Aí não tem mais aquela encheção né E aí O que é isso? Bom, meu colega já foi lá para atacar, então deixou também mandar minhas tropas. Deixa eu voltar aqui. Então esse especial assim vale a pena, é até que forte. Ah, eu confundi, são os Colossus, que são as tropas especiais do Phoenix. Mas eu acho que também tinha Kader, se eu não me engano, eu não lembro. Eu acho que eu estou confundindo com outro herói. E aí fiz um Immortal, um Colossus. Opa, opa, tem um inimigo aqui. Aí vou fazer alguns Upgrades aqui. Dos Zelots. Então até que os Upgrades eles não são tão caros, então vale a pena você fazer. Ainda mais nesse mapa, né, que tem uma duração até que considerável. Então dá para fazer assim, bons Upgrades no personagem. Aí acho que eu preciso comprar um Carrier e um Colossus para... Vou fazer aqui mais um Stargate. Vai ter uma boa produção, né, de nave. Acho que eu vou focar nos Carrier e Colossus e alguns Immortal. É, praticamente que eu vou fazer assim, as tropas assim bem variadas. Um, dois, três, quatro, 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 cinco, quatro, cinco, quatro, quatro. Opa, tá vindo a T acima aqui. É. E aí coloquei um outro, né, a energia já tava acabando, né, então... decidi colocar um outro eu já tenho um colossus pra ajudar aqui no ataque na defesa de outra forma que é uma nave que bom eu vou tentar usar já já deixa eu destruir essa parte aqui o bom que esse ataque dele ele faz aquele stun né deixa as tropas inimigas eles vêm atordoados então vale a pena eu vou ajudar aqui o meu colega acho que só falta fazer um 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 cadher pra ficar forte então aqui não tem frescura eu coloco assim todas as variantes possíveis de naves é lógico que tem um pouco mais de zealotes né eu vou aproveitar aqui pra fazer a missão secundária aí de quebra meu meu colega ele já tá atacando assim ó a base inimiga aí depois depois eu ajudo ele o 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 primeiro matar aqui o aí já vou lá o Bom, acabei usando o especial, eu coloquei outra forma do Phoenix, então vocês podem ver que ele já pula bem em cima do ponto específico que você quer, então ajuda bastante. É, e deixa eu ajudar ele, pera, pera, tá vindo um ataque lá, primeiro eu vou segurar aqui o ataque, eu vou ajudar meu colega, eu já tenho aqui um Carrier também pra complementar a Turma, e caramba, tá vindo ataque aí de novo. Eu usei aqui a outra forma do Phoenix, então ele já fez aqui a limpa do inimigo, então é bom pra caramba. Mas acabei gastando toda a energia, então vale a pena eu usar aqui uma outra forma, então ajuda bastante. Então esse de você ficar alternando a forma do Phoenix, ajuda bastante tanto pra parte ofensiva quanto pra parte defensiva, então usem e abusem disso. Ai, caramba, tá vindo ataque de novo, não vai dar pra ajudar de novo. Ô negócio chato, hein. É, é, vamos lá. Eu usei aqui de novo o outro formato do Phoenix. Olha o especial, já limpou né, já matou todo mundo, então... É, por causa disso assim que realmente vale a pena você usar o Phoenix, então é um personagem que vale a pena você comprar. Aí deixa eu ajudar aqui o, a destruição né, participar aqui da festa. Que beleza, que beleza. E já alcancei o limite máximo de 200 de tropas. Então já estou aqui no supra sumo do Phoenix. Outro lado acho que já mataram né, não sei. Ó os cara reconstruindo então, vou matar de novo. Não vou construir de novo. Aí tem uma outra base aqui na parte direita superior, então vou destruir lá. Olha, comandos! BOTS! Oh! Estas são minhas. E eles têm Terazine. Só um pouco mais Terazine para ir. A nossa vitória está perto. A nossa vitória está perto. É, né? É, né? Ah, ah, ah. Ah, ah, ah... Ah, 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 ah... O Phoenix também é uma das tropas assim bem fortes e já terminamos assim, já eliminamos por completo o inimigo. É lógico que ele vai surgir em alguns pontos para tentar derrubar os bots, coletores de Terezin, mas fora isso, base em si inimiga a gente já destruiu tudo. Então, tá de boa assim, é só escoltar e vai terminar assim a missão. Eu vou fazer todos os upgrades necessários. Eu acho que também vou dar uma testada, não sei em outras funcionalidades. Eu acho que aquela nave do Phoenix ainda não cheguei a usar. Talvez valha a pena dar uma testada. Eu acho que os bots me disseram que estão saindo, mas eu poderia ser errada. Eles me disseram antes, essas pequenas mistérias. Estou pegando algumas forças hostiles que estão indo para os meus bots. Eles têm certeza que querem essa Terezin. Bom, lá acho que não vou ajudar, pois meu colega consegue dar conta do recado. Opa, tá vindo inimigo, então deixa ele lá. Acabei usando o especial, né? Ele já cai assim, bem num ponto específico. Aí aproveita para recarregar a energia do outro. Aí usei a outra forma dele. Vamos ver o que ele tem de bom. Bom, não entendi para que serve isso. Esse E, ele meio que camufla todas as unidades. E esse R é o quê? Deixa eu colocar um ponto aqui. Será que ele faz o teleporte? Ah não, ele pega as trocas e deixa num outro ponto. É, ainda preciso aprender. É, eu usava mais as duas formas do Bily. Eu acabei usando toda a energia, então vou usar outra forma para recarregar a energia daquela nave. Aí depois eu tento usar de novo, pois ainda não entendi essa forma. Eu acho que tem, eu acho que é um teleporte. Agora eu não sei para que serve. Eu vi alguém usar uma vez essa forma em que ele pegava, por exemplo. Eu estava num lugar distante. Um lugar distante. O meu colega era Phoenix. Aí ele me pegava e botava bem num ponto assim que, tipo, contra a minha vontade, né? Aí eu não sei como é que usa. Eu ainda preciso aprender. Vamos ver. Deixa eu recarregar aqui a energia. É aquela barra lilás que aparece embaixo de cada carácter, né? De cada corpo, né? Do Phoenix. Então eu vou esperar completar um pouco. Aí eu coloquei aqui uma outra forma, né? Para aproveitar e recarregar a energia do outro. Eu não sei se eu vou conseguir dar uma testada. Eu não sei. Se bem que já está quase terminando a missão. Aí eu vou segurar aqui o ataque. É, foi fácil. É, eu acho que eu usei aqui. Deixa eu tentar usar aqui o teleporte. Não, não. Deixa quieto. Então é basicamente isso. Espero que vocês gostem do vídeo. Deixem seu like, comentem, compartilhem. E se inscrevam no canal para estar por dentro de próximas gameplays. Valeu! E aí E aí E aí Amém.